Fogo que pegava na maldade Davi Fogo que pegava na maldade Arão Começou a pegar chá no meu coração A minha língua já começa a se enrolar Meu coração já começa a se alegrar Tô com vontade de correr Tô com vontade de pular A minha alma se enche de prazer Parece que agora eu vou profetizar Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Começa a glorificar Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Aqui tem fogo no altar Tem, 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 tem Tem poder de Deus aqui nesse lugar Tem, 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 tem Quem quer poder de Deus é só glorificar Fogo que pegava na maldade Arão Começou a pegar chá no meu coração A minha língua já começa a se enrolar Meu coração já começa a se alegrar Tô com vontade de correr Tô com vontade de pular A minha alma se enche de prazer Parece que agora eu vou profetizar Davi se esqueceu que ele era governador Na presença de Deus Davi dançou Davi se esqueceu até que era rei O poder de Deus é o melhor que eu encontrei Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Começa a glorificar Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Aqui tem fogo no altar Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Começa a glorificar Tem, 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 tem poder de Deus aqui nesse lugar Tem, 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 quem quer poder de Deus é só glorificar Quem quer poder de Deus, quem quer poder de Deus, quem quer poder de Deus aqui tem fogo no altar Tem, 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 tem poder de Deus aqui nesse lugar Tem, 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 quem quer poder de Deus é só glorificar Música